Oi, eu sou a Valéria, filha do Maurício de Souza. Meu pai se inspirou em mim para criar o personagem Valéria. Eu tenho uma irmã gêmea, o personagem também tem uma irmã gêmea. E a Valéria normalmente é bem autêntica, bem forte. Pai, feliz aniversário. Tudo de bom. Te amo de montão. Um beijo.